Oi meninas! Tudo bom? No episódio de hoje... Rabones! Hoje é quinta-feira, é o dia da gente falar daquelas coisas que a gente não fala na segunda-feira Quer dizer, fala de uma forma diferente, porque é a segunda-feira de política internacional Hoje é pra gente falar um pouquinho de séries, músicas, filmes, séries de TV, livros e tudo mais que vocês mandarem pra gente, pra gente poder comentar com vocês Exatamente, é um momento assim, interdisciplinar aqui do nosso canal O objetivo é explorar os temas de política internacional dentro de outros veículos que não são necessariamente os veículos acadêmicos e que podem estabelecer conexões bem interessantes pra todo mundo que se interessa por esse assunto A gente vai sempre tentar conectar as questões de cultura pop, dessas coisas que a gente falou com política internacional Por exemplo, hoje a gente vai brincar um pouquinho com Game of Thrones e a teoria neorrealista ofensiva de relações internacionais pra mostrar pra vocês que as teorias de RI explicam muitas coisas pra além do tradicional, da empiria tradicional do nosso dia a dia ou das questões de política do nosso cotidiano Mas professor, o que é uma teoria de relações internacionais? Teorias são instrumentos, são ferramentas pra explicar o mundo ferramentas pra explicar o mundo são modelos explicativos da realidade obviamente eles não contemplam tudo o que existe, tudo o que acontece Eu não entendi o que ele falou As teorias, elas ajudam a diferenciar o que é uma análise embasada, mais sofisticada daquilo que é só a nossa opinião Então, no caso das relações internacionais, existem várias escolas de pensamento que contribuíram pra tentar descrever, explicar melhor como é que os países tomam decisões Então, se a gente quer entender melhor as relações entre os países vale a pena recorrer a essas teorias e cada uma delas vai dizer coisas bastante diferentes Na de hoje especificamente, a gente vai falar de uma clássica teoria de RI que é a do neorrealismo ofensivo e a partir das premissas dela, então, estabelecer uma correlação, uma conexão com Game of Thrones Aproveitando o ensejo, já que nós fizemos isso justamente a partir de pedidos de alunos que falaram que gostavam muito de Game of Thrones eu sempre falava que era possível fazer essa análise inclusive eu fiz essa análise, e a gente vai usar esse exemplo por causa disso, né? Eu fiz pro NEAI, pro Núcleo de Estudos e Análises Internacionais do qual nós dois fazemos parte Eu juntei o último episódio de Game of Thrones, a última temporada em que a Cersei faz algumas coisas, de que nós vamos já falar daqui a pouco e tentei conectar pra mostrar como é que política internacional pode ser um pouco mais divertida Então, inclusive nós vamos colocar o link aí pra vocês em algum lugar que eu nunca sei onde é Acho que é solto por aí E o alerta do spam Se você é o cara que sofre com spam, a gente vai contar o que acontece no último episódio Spam ou spoiler? Não, spoiler Falei tudo errado Spoiler Spoiler alert Não spam alert Pelo amor de Deus, spam não Spam não Baixíssimo astral, mandar spam para as pessoas Ninguém lê É spoiler Spoiler Então é isso, fica aí que nós já vamos falar disso Então, aproveita que já está por aqui Deixa o seu like aqui no nosso vídeo E se inscreva no canal também Aproveita para alertar a sinalização Para que você receba em primeira mão todos os novos vídeos que vão aparecer pela frente E também tem as redes sociais Conte a gente no Facebook, facebook.com.br em dupla com consulta No Instagram, instagram.com.br em dupla com consulta E no Twitter, que é o twitter.com.br com dupla E a gente também queria dizer que nos vídeos de quinta-feira vai rolar um quadro especial Tchanan, quadro especial É o quadro... EDCC Responde É o momento em que você tem a oportunidade de mandar pra gente as suas perguntas E pode ser pergunta de todo tipo mesmo Literalmente qualquer coisa Então uma hashtag Hashtag EDCC Responde Você manda pra gente, por exemplo Não entendi nada que está naquele texto que vocês mandaram ler Hum, já manda pra gente Não teve tempo de conversar conosco? Não teve como mandar e-mail? Pode mandar, não tem problema O crush está me enrolando, o que eu faço? Manda, a gente tem experiência com muitas coisas nesse sentido também O próprio Trump disse que vai metalhar a galera da fronteira Pode fazer isso? Não, não pode Spoiler Porém a gente pode responder com maior profundidade também E o Brexit? Vai ter Brexit? Aparentemente vai, porém de novo, não vou dar spoiler Pergunta pra gente que a gente responde Ah prof, e se eu quiser saber assim, por exemplo, referências de livro? Eu queria saber quais livros eu tenho que ler pra ser um top das RI Quinta-feira é o melhor dia É justamente o dia que a gente vai dar dica de livro, de filme, de séries, de tudo que vocês imaginarem Pra aumentar o repertório das relações internacionais Não só focado em artigo científico, em livros científicos, que isso também é importante Mas em outras coisas que podem ajudar E de repente combinação astral, pode saber se rola o ascendente de um com o negócio do outro Ele é ariano, gente, vai ser muito difícil Porque assim, eu sou ariano com leão e lua em peixes A Fê é uma leonina com ascendente em capricórnio? Infelizmente, desculpa Infelizmente nada, isso é ótimo Não deem apoio, eu juro que vai dar tudo certo A gente é legal, mesmo sendo diárias Tem um negócio do câncer lá no negócio de coração, é bom? Vênus? É Vênus, é Vênus no câncer O Vênus da Fê, eu acho que... Se vocês ouvirem barulhos estranhos, às vezes, é porque eu tenho quatro gatos E eles são meio endemoniados, eles estão por aqui nesse momento fazendo barulho Então, né, de repente pode acontecer, assim, espontaneamente de cair a estante Então vocês podem perguntar, inclusive, de gatos, de livros, de astrologia Nós temos amigos que entendem muito melhor disso do que a gente A gente vai, inclusive, convidá-los pra brincar um pouco Mais na frente, já é um spoilerzinho que vai ter nos próximos episódios Manda pra gente, hashtag EDCC Responde E nós vamos responder assim que a gente gravar Bom, pra entender um pouco essa relação que a gente vai tentar fazer Entre o campo teórico de relações internacionais e, especificamente, Game of Thrones É preciso dar uma introdução aqui pra todo mundo ficar na mesma página Então, o que que é, afinal de contas, essa teoria neorrealista? A teoria neorrealista, ela é uma derivação de uma das teorias mais clássicas Das relações internacionais, que é a teoria realista É uma teoria que foi desenvolvida no final dos anos 40 Por um autor que é, assim, famosão, é o Morgental E que depois foi sofisticada com o Waltz, né, nos anos 70 Mais recentemente ganhou algumas subdivisões Ficou, assim, mais sofisticada E esse modelo, particularmente, que a gente vai usar aqui É a versão do John Merchheimer, né, do neorrealismo ofensivo Essa teoria é uma teoria que descreve o cenário internacional Basicamente a partir de algumas premissas Em primeiro lugar, considera que o sistema internacional tem como principal característica A anarquia Anarquia, professora? Não! Não é anarquia da qual a gente tá acostumada a falar na política em geral É a ideia de que simplesmente não existe um governo mundial Um governo internacional central Que se sobrepõe à autoridade dos estados Ai, é desse jeito, e é por quê? Ou seja, os estados são soberanos E eles são o último nível em torno do qual as relações se estabelecem Se o sistema é anarquico E se todo mundo tem que conviver com essa realidade Dizem os realistas A principal preocupação que o sistema gera no estado É justamente relacionado à sua sobrevivência Ou seja, aflora esse sistema anarquico no estado Um instinto de necessidade de preservação da sua segurança E a partir dessa preocupação com segurança e sobrevivência É que os estados encontram como meio de comportamento internacional A lógica do balanço de poder Ou seja, é preciso acumular poder E agir em nome dos próprios interesses Que são interesses racionais Calculados na base do custo-benefício Para a partir daí então lidar com o resto dos atores do sistema Uma série de outras coisas derivam daí Mas agora a gente vai começar a nossa relação com o Game of Thrones Em relação à nossa análise de forma mais específica A gente pega o último episódio da última temporada O foco é principalmente na Cersei Lannister Que é um agente das relações internacionais daquele contexto É um continente chamado Westeros Ela ocupa o Trono de Ferro Portanto é supostamente o personagem mais importante Só que a gente percebe que tem muitos outros personagens ali Envolvidos nas relações de poder Que estão justamente se impondo Ou tentando buscar impor seus interesses de uma forma muito distinta A gente tem, por exemplo, os Caminhantes Brancos White Walkers no Norte Que querem uma coisa completamente diferente de todos os outros Eles não tem nenhuma pretensão de criar um governo De realmente alocar recursos de uma forma efetiva De gerar cooperação Qualquer coisa do tipo Pelo contrário A única coisa que os White Walkers trouxeram até agora Foi destruição Foi caos Então com eles não existe diálogo Não existe nenhuma possibilidade de cooperação Junto com outros atores O que nós percebemos? Os demais personagens Aí tem Jon Snow Tem Daenerys Nós temos esse eixo principal de atores Eles querem justamente fazer um grande acordo Um grande processo de cooperação Para tentar evitar que os White Walkers Esses Caminhantes Brancos Possam dominar Westeros E impor a sua regra A sua forma de viver Na verdade não viver muito Eles são zumbis Então a sua forma de morrer Em relação ao resto do continente A questão é Todos devem conjuntamente atuar Para que isso seja possível Só que a Cersei percebeu Que se ela fizer isso nesse momento Depois que supostamente os White Walkers forem derrotados A Cersei percebeu que ela vai ser a próxima A ser combatida Justamente porque ela ocupa o Trono de Ferro A representação simbólica do poder dos Sete Reinos E ela não tem o poder militar que os outros atores têm E aí uma pausa importante Para a gente retomar a teoria neorrealista Os realistas têm uma visão muito cética A respeito do conceito e dos compromissos relacionados A cooperação internacional Como o sistema é anárquico E cada um dos Estados está preocupado Antes de mais nada Com a sua sobrevivência Com a sua segurança Eles não acreditam Que é possível estabelecer vínculos duradouros De longo prazo Baseados em confiança Na medida em que eles acreditam Que cada Estado deve agir por si próprio Então seguindo a premissa do neorrealismo ofensivo A de que todos buscam maximizar muito o seu poder Que buscam fazer um cálculo racional De custos e benefícios Ou seja, querem ganhos relativos Querem sempre ganhar mais que os outros O que a Cersei faz Sabendo que ela não tem uma posição melhor que os demais Sabendo que se cooperar Ou seja, se buscar ganhos absolutos Se buscar o ganho igual entre todos Ela vai sair perdendo no final Porque esse ganho absoluto individualmente Vai significar um ganho maior para todos os seus inimigos Que no final vão derrotá-la Uma pausa para esclarecer isso Não sei se vocês já pararam para pensar Mas a teoria de RI discute isso Ganhar é uma coisa que pode ser bem discutível O conceito de ganhar é muito discutível Alguns autores de RI, por exemplo Vão dizer que o que importa para os Estados É ganhar Ganhar, como o Lucas já mencionou Em termos absolutos Ou seja, significa que Você compara a sua nova condição de poder Em relação a sua própria condição anterior Eu tinha zero capacidades E agora eu tenho uma capacidade Então eu maximizei o meu poder Eu obtive ganhos absolutos Porém os realistas, os neorrealistas Eles não veem o poder da mesma maneira E nem atribuem esse acúmulo de capacidades da mesma forma O que eles acreditam É que não interessa Comparar você com você mesmo em outro momento Interessa sim comparar você com os outros atores dentro do sistema Porque de repente você tinha zero E agora você tem um E está pensando que ganhou alguma coisa Mas se todo mundo tinha um e agora tem dois Em relação aos outros você continua tendo a metade Olha lá, hein? Matemática nas RI Então, justamente porque o poder é relacional Ou seja, depende do outro Depende de eu me comparar com os demais Para poder definir se eu tenho poder suficiente ou não A Cersei faz esse cálculo de uma forma muito racional Muito inteligente Se ela não tem o mesmo poder E se os outros no futuro vão poder ter mais poder Para derrubá-la ou tirá-la do poder O que ela deve fazer? Se aliar? Porque eles têm um inimigo em comum E porque eventualmente se os White Walkers chegarem Ela também não vai conseguir? Ela tenta seguir um caminho do meio termo Supostamente do meio termo Que é o quê? Eu vou fingir que eu apoio esses meus aliados Supostamente aliados Eu vou me juntar com Jon Snow Com a Daenerys Eu vou falar que eu não vou entrar em guerra com eles Que eu vou apoiá-los Vou mandar tropas para combater no Norte Os Caminhantes Brancos Mas na prática o que eu vou fazer é Eu vou me eximir da guerra Eu vou buscar novos aliados E foi o que ela fez E ela comprou nesse caso, né? Ela contratou uma série de mercenários para ficar do seu lado E aumentar as defesas do seu território O que ela conseguiu fazer com isso? Aumentar suas capacidades Aumentar seu poder relativo E ao mesmo tempo não ter os custos da guerra no Norte Pode ser que por causa dessa guerra no Norte Os demais adversários Diminuam o seu poder E nisso, nesse aspecto Talvez o cenário fique equilibrado Posteriormente à guerra E esse ponto Traz a discussão sobre a questão moral Dentro das relações internacionais Na literatura Como nós dizíamos no início do nosso vídeo Quando existem várias escolas Debatendo sobre como os estados se comportam Elas divergem sobre esse aspecto No caso da teoria realista Ou neorrealista A abordagem sobre a questão moral Ela é extremamente objetiva E absolutamente cética A moral é definida em função dos fins pretendidos Ou seja, daquele objetivo racional Que o estado busca perseguir E que acredita que ao alcançar Está salvaguardando a sua sobrevivência E a sua segurança Não necessariamente isso representa Uma abordagem Um comportamento Que faça sentido, por exemplo Dentro daquilo que nós consideramos A nossa moral privada Ou seja, aquilo que dita O nosso comportamento Os nossos relacionamentos Na nossa moral judaico-cristã, por exemplo Então, o que nos faria sentir culpados Ou o que nos faria pensar Que uma atitude é errada Ou que ela é pecado Isso não faz sentido dentro do paradigma realista Eles acreditam que o estado Ou aquele que age em nome do estado Visando essa sobrevivência Esses interesses vitais de longo prazo Eles simplesmente ignoram As questões morais do cidadão comum Nesse aspecto, o que a gente pode concluir? É uma coisa muito interessante É que a Cersei era sempre apontada Como emotiva, irracional Aquela que não governava de fato Seguindo um dos princípios De uma realpolitik, né? Da lógica da maximização dos interesses Dos ganhos, dos custos e benefícios O que a gente percebe nesse episódio final Que encerra a temporada É o contrário É uma pessoa extremamente calculista Uma pessoa que realmente pensou Em cada detalhe do seu processo De expansão do poder Que soube encontrar aliados Totalmente imprevisíveis Que soube manipular Os outros atores do sistema internacional Que naquele caso é o Westeros O que a gente pode apontar então É que a Cersei Lannister Agiu de forma extremamente racional E se nós pegarmos Todas as premissas Todos os pressupostos Da teoria neorrealista ofensiva A gente percebe que dá sim Para apontar Uma forma de interpretar Suas ações Baseado tanto nos livros Quanto na série O problema é que a série Na verdade está muito mais A frente dos livros E os livros mostram Uma Cersei Que ainda não chegou ao poder Não é uma Cersei Que ainda tem a capacidade De tomar as decisões E que portanto Muda Todo o processo político Ao seu redor E vale a pena também dizer Que esse vídeo Faz referência Ao Game of Thrones Como uma forma de incentivar Que as pessoas também assistam E nos mandem perguntas Interagem com a gente Dando sua opinião A gente espera que vocês mandem As perguntas de vocês Mandem os comentários Mandem críticas Mandem sugestões A gente vai poder falar De algumas delas Leia algumas delas Quanto mais melhor Os próximos filmes Séries, livros Músicas Que vocês mandarem pra gente Vão poder entrar na pauta E a gente espera que seja assim Daqui pra frente Então utiliza a hashtag EDCC Responde Manda por qualquer uma Das nossas redes sociais Ou comentando aqui no vídeo A gente vai compilar tudo E vai já na próxima semana Trazer algumas das interações Que aparecerem aqui Ao longo desse período Então Até semana que vem Se você gostou do vídeo Curte aqui Clica no botãozinho de like Ativa o sininho Inscreve no canal Curte nossas páginas E chama seus amigos Pra assistir E entender um pouquinho De relações internacionais E cultura pop É isso aí É isso aí É isso aí Se você conhece alguém que gosta de Game of Thrones E que você quer que conheça um pouco mais sobre o QRI Manda esse vídeo pro seu amigo Tagueia seu amigo aqui nos comentários Nas redes sociais Isso é muito importante É isso Tchau gente, até semana que vem E aqui a gente chama de cada um por si É o que na literatura As pessoas geralmente chamam de self help E aqui a gente chama mais popularmente De cada um por si e Deus É o que popularmente a literatura de RI chama de self help E o que nós aqui popularmente chamamos de cada um por si E qual o resto Deus contra todos Deus contra todos não Cada um por si e Deus Não tá certo Deus por todos Cada um por si e Deus por todos Não, então cancela esse pedaço Não tá ajudando esse pedaço